ai calma calma não tem como velho olha isso essa por não dá eu tava muito morta tá eu vou te matar só esportar o cara aqui para você eu tenho um dois e não dá muito dano um vivo só ganhei 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 Você joga demais, Stolen. Me dá um beijo na boca, seu filho da puta. Caralho! Ganhei, caralho. É isso. Gigante! É sobre isso, meus caras, amigo. É sobre isso, meus amigos. Caralho, eu tava mutado aqui, gritando. Meu Deus do céu! Eu queria deixar claro que a primeira vitória do nosso streak de 5 aquele dia foi a 5, o Stolen ganhou.